Leva pras ondas do mar, o mal que aqui possa estar Defuma, defuma dor, esta é a casa de nosso Senhor Defuma, defuma dor, esta é a casa de nosso Senhor Leva pras ondas do mar, o mal que aqui possa estar Leva pras ondas do mar, o mal que aqui possa estar Defuma, defuma dor, esta é a casa de nosso Senhor Defuma, defuma dor, esta é a casa de nosso Senhor Leva pras ondas do mar, o mal que aqui possa estar Leva pras ondas do mar, o mal que aqui possa estar Defuma, defuma dor, esta é a casa de nosso Senhor Defuma, 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 esta é a casa de nosso Senhor Defuma, 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 esta é a casa de nosso Senhor Leva pras ondas do mar, o mal que aqui possa estar Defuma, 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 esta é a casa de nosso Senhor